Vou só dar um tempinho aqui na Valquíria porque eu soube que a nossa repórter, Rayana Mouzinho, está no ponto porque a Unidade Básica de Saúde do bairro Pote Velho, aqui em Teresina, está realizando nesta manhã um mutirão de atendimentos para rancenias. A repórter Rayana Mouzinho já está no ponto. Olha ela aí. Bom dia, querida. Toda de vermelho, a gente fazendo um contraste aqui, né? E hoje você está aí para trazer os nossos detalhes. O que você tem de novidade para a gente, Rayana? Muito bom dia para você. Bom dia, Natália. É isso mesmo. A UBS daqui do bairro Pote Velho está fazendo esse mutirão de rancenias para identificar casos da doença aqui na região e até em toda a cidade. Importante a gente falar sobre a rancenias porque é uma doença que tem cura e tratada desde cedo ela tem a cura 100% sem sequelas. E ao meu lado está a doutora Denia Soares que ela vai falar um pouquinho mais sobre essa doença e como é feito esse tratamento. Bom dia, doutora. Bom dia. Como é que pode se identificar a doença? Como é feito o diagnóstico da rancenias? Bom, o diagnóstico da rancenias ele é feito a partir de manchas suspeitas, né? Pessoas que apresentem manchas de coloração esbranquiçada, que não tem dor ou que não coça, né? Então elas podem procurar um atendimento para poder fazer uma avaliação. É interessante mostrar que são manchas, não são manchas de nascença e nem são cicatrizes. São manchas que surgiram e que ela começou a perceber que tem uma alteração da sensibilidade e que essa mancha não desaparece e também não coça. Após o diagnóstico, como é feito o tratamento? O tratamento, ele é feito aqui mesmo na UBS, tem um tratamento disponibilizado pelo SUS totalmente gratuito. Ela vai usar as medicações durante 12 meses e logo no início, na primeira semana que ela começa o tratamento, ela já deixa de transmitir a doença. Importante ressaltar também que existe muito estigma com relação à rancenias, mas que é uma doença, como a senhora falou, né? Em pouco tempo de tratamento, já deixa de transmitir e é possível a cura total. A rancenias tem cura, o tratamento ele é gratuito. A pessoa, logo na primeira semana que ela começa o tratamento, ela já deixa de transmitir. Quanto mais cedo esse tratamento, o diagnóstico precoce, vai realmente evitar com que ela tenha incapacidade, porque essas incapacidades é que fortalece o estigma. Então não é para ter medo, é para vir, se for necessário fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Obrigada pelas informações. Então é isso aí, Natália. Quem tiver alguma dúvida em casa, tem uma mancha suspeita, pode procurar uma unidade básica de saúde aqui em Teresina, fazer o diagnóstico, o tratamento e sair 100% curado. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Rayana.